Tchau, você está no canal Itália com a Ana Paula, o canal que te leva do básico ao avançado no italiano. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 palavras mais usadas no italiano. Eu vou dar um contexto, mostrar alguns exemplos para que você possa utilizá-las quando estiver falando. Palavra número 1, muito, muito interessante essa palavra, é cosa. Cosa? Mesmo no português a gente tem uma forte tendência a usar a palavra coisa, mas no italiano eu diria que ainda é mais usada que no português. Por quê? Porque cosa pode também ser uma substituição ou ir junto com o que. Quando você vai fazer uma pergunta, por exemplo, como eu fiz agora nesse exemplo. Cosa? Essa palavra pode indicar ou admiração, surpresa, espanto. Está contando ali a fofoquinha e alguém fala o que? É isso mesmo? Cosa? Ou quando uma pessoa não te entendeu e ela fala cosa? Cosa? E aí você repete a informação. Um detalhe que em perguntas esse cosa pode ser também acompanhado do que. Por exemplo, o que é isso? Que cosé? Ou simplesmente cosé. Ou o que você está dizendo? Cosa dite? Ou que cosa dite? Cosa em mano? O que você tem na mão? Ou que cosa em mano? Cosa mande? Que cosa mande? Ou, olha só, que devoliram na cosa? Tem que te dizer uma coisa. A segunda palavra, ano. Olha só, tem dois N's. Então, a pronúncia é um pouquinho mais puxadinha nesse N. É ano. Da que ano vivem na Itália? Da que ano vivem na Itália? Desde que ano você vivem na Itália? Em que ano sei nato? Ou em que ano sei nada? Em que ano você nasceu? Quantos anos você tem? Veja bem. Singular é ano. Plural, ano. Quantos anos no plural você tem? A terceira palavra é o uomo. O uomo, essa palavra é bem particular, bem interessante no italiano, porque ela foge um pouquinho a regra no que diz respeito ao singular e plural. Olha só, o uomo é uma palavra no singular. Quando vai ao plural é uomini. Então, é um uomo, dois uomini. Exemplos. Generalmente, o uomo é menos intuitivo da dona. Quell'uomo é tale e quale a meu padre quando era giovane. Olha só com uomini. Gli uomini virtuosos são uomini saggi. Essa frase poderia também caber muito bem com a palavra no singular. L'uomo virtuoso é um uomo saggio. A próxima palavra é giorno. Gia, giorno. Quando vai ao plural fica giorni. Oggi é o giorno do meu cumpleaños. Auguri por este ano. Olha, se que dá parabéns pra alguém, por exemplo, pelo aniversário. Auguri. Auguri por este ano. In que ano inicia a escola? Que já come são as aulas. In que ano inicia a escola? O 25 de dicembre, o dia de Natal. Da quantos dias você começou a dieta? Faz quantos dias que você começou a dieta? Da quantos dias você começou a dieta? A próxima palavra é volta. Olha aqui. O L antes de outra consoante tem essa pronúncia aqui. Volta. Coloque a linguinha atrás dos seus dentes frontais. E diga, volta. Volta. Ok? Essa é uma palavra muito interessante. O primeiro exemplo. Tchero na volta. Sabe aquele tal de era uma vez? É isso mesmo. Volta significa vez. Então, tchero na volta. Uma bela príncipeça órfana. Plural. O plural de volta é volte. Terminando com E. Normalmente, palavra feminina que termina com A. Quando vai ao plural, vai terminar com E. Veja esse exemplo. Quante volte sei venuto em Itália? Olha essa locução aqui. A volte. Vado em piazza. Aprenderé um gelado. A volte. É o nosso às vezes. A volte. A volte vado em piazza a prender um gelado. Questa é a primeira vez que vedo essa publicidade. A primeira vez. Questa é a primeira vez que vedo essa publicidade. Quante volte ti ho detto de não fumar? Quante volte ti ho detto de não fumar? E a sexta palavra, a sexta parola é casa. Interessante essa palavra, porque casa é igualzinho no português. Mas, por exemplo, no português nós temos também a palavra lar, que não é a construção, o edifício, tal, que representa uma casa, mas é uma palavra que engloba um sentido mais familiar. No italiano, a palavra permanece casa. Como, por exemplo, lar, doce lar. No italiano é casa, dolce, casa. Olha esse outro exemplo. Vorrei affittare una casa al mare quest'estate. Gostaria de alugar uma casa na praia. Esse verão, vorrei affittare una casa al mare quest'estate. Prendo casa em Sicilia. Como quando nós dizemos no português, né? Vou pegar uma casa não sei aonde. É a mesma coisa. Prendo casa em Sicília. Estou cercando casa. Estou cercando casa a Torino, por exemplo. Estou procurando casa em Torino. A próxima palavra é parte. Non te ho racontado na parte della história. E olha só no plural. A palavra que termina com E, no italiano, quando é o plural, vai terminar com I. Então veja esse exemplo. Talha la torta em dodici parti. Talha la torta em dodici parti. A próxima palavra é VITA. Que interessante essa palavra no italiano. VITA pode significar vida. Pode significar Corso VITA, que é o acronimo para vivere em italiano. É o melhor curso de italiano que c'è. Pode significar também Cintura. Cosa fai nella vita? Que é a pergunta classica, né? O que você faz da vida? Cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita? Ogni vita è importante. Olha aqui. Como cintura, olha. Sono tornati di moda. E pantaloni a vita alta. Pantaloni a vita alta. São as calças di cintura alta. E a nona palavra mais usada em italiano é TEMPO. Tempo. La nona parola più usada em italiano. TEMPO. TEMPO é a mesma coisa. Significa tempo. Quando vai ao plural é TEMPI. Esempos. Il tempo vola. O tempo vola no italiano é il tempo vola. Da quanto tempo estuda italiano? Da quanto tempo estuda italiano? Faz quanto tempo que você estuda italiano? E olha aqui aquele clássico no plural. Quando você vê algo que remete a sua infância. Enfim. Você fala. Beitempi. Belos tempos. Ao pé da letra, né? Beitempi. E finalmente a última palavra mais usada na italiana. La décima parola più usada em italiano. Qual é? Qual é? Dona. Dona. Olha só. Dona significa mulher. Lotto marzo é la festa della donna. E na Itália, le donne, quando vai ao plural, palavra feminina que termina com A. Quando vai ao plural vai terminar com E, certo? Então fica le donne. As mulheres. In Itália, le donne escono con le amiche per festeggiare questa data. Lotto marzo é la festa della donna. In Itália, le donne escono con le amiche per festeggiare questa data. Só um detalhe, na lingua italiana existe também a palavra moglie. Moglie. Automaticamente, sabendo que existe essa palavra, quando uma pessoa vai dizer mulher, pode se confundir. Pode dizer, ah, la molhe. Mas molhe significa esposa, tá bom? É a condição da mulher casada. Molhe. Então se você quer dizer simplesmente mulher, é dona. Mulheres, donna, mulheres, donna. Tá bom? E eu só achei estranho que nessa lista top ten aqui, a gente não viu a palavra mama. Mama, madre. Eu vi que tem, mas tá mais ali pro final. É isso. Não se esqueça de me seguir aqui nas outras redes sociais. Deixe o seu like e comente. Qual foi a novidade? Qual foi a sacada que você teve aqui neste vídeo? E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.